Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Alternativa Linhares Solar. Use o sol a seu favor. Ótica Veja. Há 45 anos sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, fique bem informado. A partir de agora, o nosso Sim Notícias começa agora trazendo os principais assuntos de Linhares em região. Veja na edição desta sexta-feira. Durou pouco. O preço da gasolina, que estava abaixo dos R$ 4,00, voltou a subir aqui em Linhares. A Polícia Militar prendeu um homem com um revólver aqui na cidade. Na próxima segunda-feira, começa a campanha de multivacinação para crianças abaixo dos 5 anos de idade. Reunião entre partidos, representantes de emissoras de rádio e TV e a Justiça Eleitoral definiu os tempos que cada coligação terá nas eleições deste ano aqui no município. Em São Mateus, os casos da Covid-19 seguem em queda e há vários dias nenhuma morte é registrada. Também em São Mateus, estão abertas as inscrições para o curso que irá formar Guarda-Vidas. Hoje é dia da coluna Pop News com Luiz Gustavo, tudo sobre filmes, games e séries. A partir de agora, aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. O preço da gasolina, abaixo dos R$ 4,00 em Linhares, durou pouco tempo. O combustível voltou a subir de preço para a reclamação geral de motoristas. Você sai de casa pensando que vai pagar um valor no preço da gasolina. E quando chega no posto, já é outro. É essa situação que vários consumidores vêm passando. Eu estou achando que está meio salgado nessa pandemia agora, está meio salgado o preço da gasolina. Porque a semana passada estava R$ 3,99, hoje já está R$ 4,35. Está meio... não está muito bom não, está meio salgado o preço. E para quem precisa utilizar o carro para viajar a trabalho, chegar no posto e encontrar um valor bem mais alto é complicado. Está um absurdo, está um absurdo. O brasileiro perdeu as estribeiras porque não tem como a gente segurar essa onda, entendeu? Porque está muito caro. Praticamente três dias atrás eu coloquei gasolina R$ 3,99, hoje está R$ 4,35. Não sei por que está acontecendo isso aí. Só nessa semana teve uma variação do preço da gasolina aqui nos postos do município. Isso tem um motivo. Desde que a Petrobras atrelou o preço do barril do petróleo ao dólar, e com essa forte variação do dólar e do próprio barril do petróleo, a gente tem essa variação de preços estipulados pela própria refinaria da Petrobras. E nós, revendedores, acabamos sofrendo isso na ponta, que as próprias refinarias repassam essa volatilidade dos valores, para cima ou para baixo, e a gente acaba sofrendo isso no fim aqui da cadeia. Não tem jeito. A gente tem um custo do produto e como o valor dele subiu, mesmo com o produto em estoque, a gente tem que aumentar esse valor, porque o produto que a gente vai comprar subiu, então a gente tem que refazer, senão a gente perde o lucro do produto passado. De acordo com este outro empresário, a variação também está relacionada à concorrência. O motivo é que, o primeiro motivo, teve um aumento da Petrobras, repassou, para a gente aumenta. E outro motivo, às vezes está de um preço, deve um pouquinho estar menos, deve um pouquinho estar mais, questão de concorrência. Se o meu concorrente abaixa o preço, eu também naturalmente vou abaixar o preço. Então, mas chega um ponto que você não consegue mais suportar aquele preço, aí você é obrigado, naturalmente, a repassar para o cliente novamente. Então, por causa disso que ele está, às vezes um preço, às vezes outro, está até oscilando. E mesmo a Petrobras também, está até oscilando. Há semanas atrás, ela baixou, agora ela voltou a subir. Isso é semanalmente. Então, a gente fica em um estado de, tipo assim, a gente não tem uma segurança. O que falar hoje, pode ser hoje uma coisa, e de tarde ser outra já. A gente não sabe o que fazer mais. A verdade é essa, a gente trabalha, trabalha sem saber o que vai acontecer. Tem nova gasolina vindo aí. O prazo final para as revendedoras se adequarem termina neste mês. Não tem jeito, né? O motorista tem que se adaptar a essa gangorra, né? Esse sobe e desce no preço dos combustíveis. E a polícia prendeu um homem com um revólver aqui em Linhares durante uma operação. Bom, Steven, a equipe de força tática do 12º Batalhão, quando um patrulhamento tático motorizado no bairro Santa Cruz, realizamos a abordagem ao indivíduo, que em sua residência conseguimos lograr êxito na apreensão de um revólver calibre 32 marca Taurus, sendo conduzido esse indivíduo ao DPJ juntamente com a arma apreendida. Esta foi mais uma ação da força tática do 12º Batalhão. E a repórter Cris Martinelli traz agora um giro com outros destaques da região. Terminam nesta sexta-feira, em Aracruz, as inscrições para o recebimento do Auxílio Emergencial da Cultura. Os beneficiários terão direito a auxílios que variam entre 3 a 10 mil reais, de acordo com critérios estabelecidos pelo município. A iniciativa visa dar apoio a profissionais do setor artístico que sofreram com o impacto causado pela pandemia do novo coronavírus. Os inscritos precisam residir em Aracruz, mas informações podem ser encontradas no site aracruz.es.gov.br. Produtores rurais de quatro municípios capixabas atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão receberão serviços de assistência técnica e extensão rural. Linhares está entre esses municípios. O objetivo é ajudar os produtores no processo de fortalecimento e retomada das atividades agropecuárias. O atendimento será realizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, e a Fundação de Desenvolvimento e Inovação Agro-Socioambiental do Espírito Santo, Fundagres. A Petrobras finalizou a venda de sua participação do polo Lagoa Parda, localizado em Linhares. O polo é formado por três campos, Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Pia Banha. Ele tem uma média diária de produção de 113,4 barris de óleo e 1,7 mil metros cúbicos de gás natural. Os campos foram comprados pela Imetame Energia, por mais de 10 milhões de dólares. Vamos falar de política. Aconteceu em Linhares nesta sexta-feira a reunião para discutir as regras e o tempo que cada partido terá direito no rádio e na televisão nas eleições deste ano aqui na cidade. A propaganda eleitoral gratuita nas emissoras começa no próximo dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro em dois horários. No rádio, das 7h às 7h10 da manhã e de meio-dia ao meio-dia e 10h. Na TV, os programas serão exibidos de 1h da tarde a 1h10 e de 8h30 da noite às 8h40 da noite e de segunda a sábado. As emissoras também terão que reservar 70 minutos diários para a veiculação de propagandas de 30 e 60 segundos em sua grade de programação. O conteúdo dos partidos deverá ir ao ar de 5h da manhã à meia-noite diariamente. A divisão de tempo é de 60% para os candidatos a prefeito e os outros 40% para os candidatos a vereador. A entrega de pacotes com sementes vindas da China continua dando o que falar em nossa região. Uma empresária de Colatina que fez uma compra pela internet também recebeu um pacotinho desses. Olhando assim, elas parecem inofensivas. Mas o fato é que ninguém, nem mesmo as autoridades, sabem por que alguns brasileiros que têm feito compras pela internet receberam essas sementes de países como China e Indonésia. Rosemary mora em Colatina e foi uma delas. Bem, a princípio eu não estranhei. Se eu falar para você que eu achei estranho, eu vou estar mentindo. Eu não estranhei, até porque quando eu fui efetuar a minha compra, apareceu para mim que devido àquela compra eu tinha sido bonificada para ganhar essas sementes. Então, eu naturalmente estava esperando as sementes, né? Não lembrava delas, só lembrava do que eu comprei. Só que quando chegou eu lembrei. Peguei as sementes e guardei. Até então não achei nada de estranho, até porque recentemente eu comprei uma área e estou plantando. Então, eu estou no momento de plantar. Então, achei absolutamente normal. Mas o que parecia tão simples deixou a empresária com medo e apreensiva. Uma vez que ela soube, lendo notícias na internet, que outros brasileiros também receberam essas sementes e que elas poderiam ser nocivas para a produção agrícola. Até porque a gente vive um momento delicado, um momento de incertezas, um momento onde se fala muita coisa, principalmente em relação à China. Então, a gente fica inseguro, sim. Eu acho que é importante ter um certo cuidado. Agora, eu procuro ter um pouco mais de cuidado. Eu não abri as sementes, graças a Deus. Agora eu já penso até assim. Não abri. E oriento quem recebeu também a não abrir. Casos como esses têm chamado a atenção das autoridades brasileiras. Recentemente, no município de Aracruz, um fato parecido também aconteceu. E Rosemary afirma que esse produto veio de forma gratuita, junto com outro produto que ela também comprou pela internet. Rosemary conta que as sementes chegaram para ela no último dia 24. E desde então, tem tomado todos os cuidados com o manuseio do produto. Depois que eu as recebi, essa foi a segunda vez que eu manusei, depois eu lavo as mãos. As sementes estão envoltas em um saquinho plástico lacrado. Então, mas mesmo assim, depois eu lavo as minhas mãos com água e sabão. A empresária conta que foi orientada por uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, a levar as sementes até a sede do Instituto para que o material seja analisado. O pessoal do IDAF me orientou a levar essas sementes, entregar, para que elas sejam destinadas a análise e depois, então, a população tem uma resposta. Então, a princípio, é o que eu vou fazer. Vou levar as sementes para o IDAF. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado de primavera em toda a nossa região. Sábado vai ser de sol forte, temperaturas bem elevadas e sem chuva mais uma vez. Linhares com mínima de 19 e máxima 36 graus. Colatina terá mínima de 18, máxima de 35. Em São Mateus, mínima de 19 e máxima de 33. E Vitória, mínima de 25 e máxima de 34 graus. A seguir, você acompanha os destaques de São Mateus, entre eles, atualização dos dados da Covid-19 e inscrições para um curso que vai formar guarda-vidas na cidade. Voltamos com o nosso segundo bloco do Sin Notícias de hoje. Olha, São Mateus está há vários dias sem mortes pela Covid-19. A repórter Nariane Lopes atualiza os dados da doença na cidade. Com o registro de mais 24 novos infectados, elevando para 3.170 a quantidade de casos confirmados desde o início da pandemia, a taxa de cura diminuiu de 95,2% para 94,79%. O município tem 85 casos ativos. Sem novos registros de óbitos, São Mateus permanece com 80 mortes causadas pela doença. Desde o início da pandemia, até esta quinta-feira, entre os casos confirmados, 1.679 são homens e 1.491 são mulheres. O município teve 579 profissionais de saúde infectados, sendo que 568 estão curados e 3 foram a óbito. Com isso, a taxa de cura desses profissionais é de 98,1% e há 8 casos ativos. Agora a gente muda de assunto. Interessados em participar de um curso para se tornar guarda-vida podem aproveitar a oportunidade em São Mateus. O curso tem aulas práticas e teóricas. O curso tem duração de quatro semanas, onde os alunos terão atividades teóricas e práticas, no período de 7 horas da manhã até o meio-dia, totalizando 100 horas de instrução. As aulas têm o objetivo de habilitar civis para atuarem como guarda-vidas, realizando o serviço de prevenção e salvamento aquático em diversos ambientes, como praias, piscinas, cachoeiras, lagos, lagoas, entre outros. As inscrições começam na próxima segunda-feira. A inscrição se inicia agora na próxima segunda-feira, que é 5 de outubro, e vai até o dia 16 de outubro. Essa é a primeira fase. É importante que os interessados procurem a Prefeitura de São Mateus ou de Conceição da Barra para inserir o nome, botar como voluntário, como interessado, que nessa condição que a Prefeitura nos passar a relação, desses que estão contidos na relação, a taxa é isenta. Então, essa é uma notícia importante que tem que ser mencionada. A Prefeitura de São Mateus está deixando disponibilizado pessoas, tanto em Guriri, que é o coordenador dos guarda-vidas, quanto aqui na sede da Prefeitura, para estar administrando essa fase da inscrição dos guarda-vidas. O curso de formação de guarda-vidas é padronizado em todas as unidades em que ele é disponibilizado. Sendo assim, independente do local onde for realizado o curso, as instruções e as provas serão as mesmas. O curso é dividido em etapas. A primeira dela é a inscrição, que é feita no SISAQUA, no site do Corpo de Bombeiros, onde a pessoa tem que cadastrar, e eles, na relação da Prefeitura, estão isentos. A partir daí, a pessoa tem que aprovidenciar um apto médico para esforço físico, para fazer o teste de aptidão física, que a gente chama de TAF, que é do dia 16 a 23 de outubro. A próxima etapa é o início do curso, que vai ser do dia 2 de novembro a 27 de novembro, que consiste em quatro semanas, nos dias úteis, no período matutino destas semanas. Ao final do curso, os formandos que atingirem o índice mínimo exigido, serão considerados aptos e receberão um certificado digital, com validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Esse curso tem validade agora por três anos. Então, faz agora, ele é válido por três anos, sendo que no segundo e terceiro ano, a pessoa precisa fazer só numa parte matinal de um dia, uma revalidação, que é uma prova simples, que nada mais é do que um resumo do curso, um pequeno teste físico. Ainda falando de São Mateus, um menino realizou o sonho de comemorar o aniversário na Companhia Independente do Corpo de Bombeiros da cidade. O sorriso não esconde a alegria de estar conhecendo os heróis de pertinho. O olhar curioso estava atento a tudo que se passava no pátio do quartel. E entre uma pose e outra, as cenas foram registradas, marcando esta data tão especial, que é o seu aniversário. Para sua tia, uma oportunidade de proporcionar novas experiências ao garotinho que é pura simpatia. Nós percebemos no Juan que ele tem essa paixão por representar, atuar. Ele gosta de cantar, ele gosta de dançar, ele teve outras características de personagens. E eu vim de férias e decidi trazer essa para ele, porque ele já via os desenhozinhos de bombeiro e falava. E quando eu trouxe, foi uma surpresa para a família, a roupinha, e a prima dele, a Luísa, a doutora Luísa, falou, não, nós vamos ter que marcar para que ele possa desfrutar essa experiência. Porque quanto mais experiência nós dermos às crianças, por exemplo, uma roupinha de médico, uma roupinha de bombeiro, uma roupinha de policial, isso pode incentivar a criança a futuramente escolher uma profissão. E ele amou a experiência no bombeiro, com o pessoal aqui, muito simpático. Eu agradeço a repórter Nariane Lopes, que nos trouxe os destaques de São Mateus e região. Agora vamos ver como fechou a semana o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 462,00 a saca. O Arábica 7, R$ 362,00. E o Conilô Tipo 7, cotado a R$ 380,00 a saca. A seguir, começa na próxima segunda-feira, a campanha de multivacinação contra poliomielite para crianças abaixo dos 5 anos de idade. É um instante só. Voltamos com o nosso último bloco de hoje. A campanha para a atualização da caderneta de vacinação contra poliomielite ou paralisia infantil começa na próxima segunda-feira. Para receber a dose da vacina, é só procurar uma unidade de saúde do município das 7 da manhã às 4 da tarde e identificar o dia e horário de funcionamento das salas de vacinação. Bom, na campanha de multivacinação, o público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos. Já de poliomielite, serão imunizadas crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade via oral, é claro. E para a gente encerrar tudo sobre filmes, games e séries, agora com Luiz Gustavo, na coluna Pop News. Cinéfilos, amantes do cinema, adoradores de filmes, games e seriados. Meu nome é Luiz Gustavo e sejam muito bem-vindos ao Pop News dessa semana. E dessa vez vamos começar com os games aqui no Pop News. O game Among Us se popularizou bastante durante esse ano e, como resultado, a empresa desenvolvedora do game anunciou sua sequência, Among Us 2. Porém, na última sexta-feira, dia 25, a empresa cancelou o game por meio de uma publicação em sua página oficial. Nela, ela explica que a decisão foi feita para que possam ser concentradas o desenvolvimento do primeiro jogo. Mas vocês, amantes do game, não precisam ficar tristes. A empresa, nesse mesmo post, explica que tudo que foi planejado para continuação será inserido dentro do jogo atual. A Keepcom anunciou nessa última segunda-feira, dia 28, uma nova série animada que passará exclusivamente na Netflix. Ela será baseada na franquia de jogos Resident Evil e foi nomeada como Resident Evil Infinite Darkness. Terá também como protagonistas Leon Kennedy e Clyde Redfield. E será feita totalmente em computação gráfica. A série vai ser lançada a partir de 2021. A cantora brasileira Anitta decidiu, durante essa quarentena, fazer streamers jogando alguns games. Diante disso, a EA Sports FIFA anunciou um uniforme em homenagem à cantora, que estará disponível no modo Ultimate Team do FIFA 21. Anitta também participará da trilha sonora do jogo, que terá 108 canções de artistas de 23 países diferentes. Mais de 100 jogos tiveram o aumento dos seus preços na PlayStation Store, chegando em um aumento de até 30% na compra de games para PS4. A Sony não fez nenhum comunicado sobre o assunto, mas possivelmente esteja relacionado com o aumento do dólar. Entre os jogos que sofreram essa mudança, temos GTA V, que de R$ 149 passou a ser vendido por R$ 179,50. Cerca de 20% de aumento. Agora só basta a gente ficar de olhos abertos para ver quais jogos terão o aumento de seus preços. E essas foram as notícias dessa semana. Você pode rever esse e outros conteúdos exclusivos no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Estúdios Pop. Até semana que vem. Tchau! Obrigado, Luiz Gustavo. Bom final de semana. Obrigado a você também que nos acompanha pelas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. Reveja o nosso conteúdo. E claro, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 996224547. Bom final de semana a todos. TV Sim, canal do Espírito Santo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.